Câmera de segurança flagra o momento em que homem que seria usuário de drogas sofre tentativa de homicídio, tentaram matar ele. Será que é por conta de dívida de droga, hein, Amanda? Bom dia, redação é você. Pois é, Dudu, agora os investigadores vão começar a analisar esses fatos. Muito bom dia pra você e pra todo mundo que tá aqui com a gente no Primeiro Impacto. As imagens mostram que eles aparentemente não se conheciam. E olha, de acordo com testemunhas, essa vítima acabou indo se encontrar com esta dupla de possíveis traficantes sob ali a intenção de fumar maconha. Quando eles chegaram nesse ponto do bairro, infelizmente a vítima foi alvejada várias vezes. Olha, ele cai no chão, depois ainda se levanta, tenta reagir, mas acaba alvejado mais uma vez. A equipe médica que cuida agora dessa vítima diz que ele acabou sendo alvejada na região da barriga, em uma das pernas e também braços e está lutando pela vida em um hospital. Lembrando que esse caso foi registrado em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador.